Emanuel Martínez, Renato Kaiser e também Felipe Jonathan já treinaram no PC na tarde de ontem. Foram todos ali colocados no ambiente junto com os jogadores do Fortaleza, conheceram o PC, o Kaiser já conhecia, né? Mas bom, quem desses pode jogar na partida de amanhã? Será que o Fortaleza vai em busca de um outro atacante, um jogador para outra posição? E o jogo contra o Boca, hein? Fortaleza já está promovendo, enfim. Depois da vinheta a gente começa mais um vídeo aqui no canal, simbora! Bom, galerinha, antes de qualquer coisa, pedir o seu like aqui embaixo. Importante, por favor, deixe o seu like, não se esqueça. Estamos já rumo aos 15.400 inscritos, então caso você ainda não tenha clicado no botão de inscreva-se, ajuda a nós, pô! Compartilha esse vídeo, deixe seu like e deixe também o seu comentário no fim do vídeo sobre todos esses assuntos que a gente vai repercutir. Primeira coisa, sim, Renato Kaiser pode jogar amanhã, certo? O Kaiser saiu no BID na tarde dessa segunda-feira. É um jogador que vinha atuando pelo Criciúma, então fisicamente está apto e também já saiu no BID. E o Emanuel Martínez e o Felipe Jonathan? Daqui a pouco eu falo sobre eles, mas deixa eu mostrar pra vocês esse vídeo que o Fortaleza fez promovendo essa partida contra o Boca, já eu achei bem legal. Simbora ver junto! Ele é um dos maiores ídolos da sua época. Em aviões, conheceu o mundo. Esteve entre os maiores grupos do seu país. Mas foi em 2020 que o futebol latino o conheceu. Achou que é o argentino, né? Taca o pau, Riquelme! No próximo jogo do Fortaleza e Boca Juniors, o maior Riquelme do mundo vai estar presente. E você? Seja sócio e garanta o seu lugar! É, galerinha, tá chegando. O Fortaleza fez já esse videozinho já pra empolgar a galera, porque vocês sabem que vai ser difícil conseguir entrar nesse jogo, né? Porque, ó, vai acabar assim os ingressos. Então, seja sócio. Pesquise sócio Fortaleza, dá pra fazer pelo site. Bora chegar junto. Garanta o seu lugar, porque vai ser jogão. Mas o Fortaleza fez alguns posts no dia de hoje, né? Mostrando pra gente o Day 1, né? O primeiro dia de alguns jogadores que já chegaram pelo PC. E como eu comecei falando sobre o Renato Kaiser, então vamos começar mostrando o primeiro contato do Renato Kaiser no Centro de Excelência Alcide Santos. Eu vou baixar um pouquinho esse volume aqui, porque, né? Ó, já chegou chupando um picoleta. O Kaiser já conhece, né? Inclusive, nesse take aqui, aparece ele e o Emanuel Martínez. Daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo dele também. Fazendo embaixadinha na sombra. E agora vamos para as palavras do Kaiser. Olá, folgado, feliz. Novamente, aqui. Na minha primeira passagem, eu ganhei dois títulos. Quero mais. E se Deus quiser, a gente vai fazer grandes jogos, fazer bastante gols pra torcida. E ser muito feliz. Valeu? Tamo junto. É isso, gente. Renato Kaiser, já habituado, né? Ali, já no... Todo inserido no contexto, já saiu no bid. É um jogador que, como ele mesmo falou, né? Ganhou dois títulos. Eu acho que a gente imaginava que a história do Kaiser seria muito maior, né? Mas acabou acontecendo o que aconteceu. E agora ele tem uma nova oportunidade de dar a volta por cima. Mas o Emanuel Martínez, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre o Felipe Jonathan. Calma aí, que eu vou já falar sobre ele. Mas também teve fotinho do Martínez. E também teve vídeo do Martínez. Então... Tá meio alto, né? Bom, galera. Era a nossa oito com o novo dono, né? E que dono, Martínez, que tem, enfim, uma qualidade técnica, visão de jogo absurda. Tomara que ele consiga desempenhar aqui um futebol que é o que a gente espera dele. Que ele conseguiu lá pelo Coelho. Tá sendo bastante. O Martínez já teve a rescisão divulgada no bid, certo? Na tarde de ontem. Então é questão de tempo pra ele ter aparecendo no bid como contrato definitivo. Acredito que hoje, na hora que você estiver assistindo, provavelmente ele já deve estar no bid. Lembrando que, entrando no bid até sete horas da noite de hoje, ele já tá apto pra jogar amanhã, tá certo? Mas, galerinha. E o Felipe Jonathan, hein? E o Felipe Jonathan? Por que que ele não foi anunciado ainda? Bom, ainda existem alguns trâmites, certo? Burocráticos de contrato entre Gonzales Cobar e Santos. Que já estão nos seus finalmente. E é pra estarem mesmo. Até porque Fortaleza quer logo contar com o Felipe. O Felipe treinou também. Junto com o Martínez. Junto com o Kaiser. Junto com o restante da equipe. Trazer até um detalhe aqui pra vocês. O Felipe acabou apagando ou arquivando todas as fotos do seu Instagram com a camisa do rival, né? O Felipe era da nossa base, foi pro Ceará e jogou no profissional do Ceará. Tinha vários registros, várias fotos, né? Eu até acho uma grande bobagem apagar e arquivar, assim. Eu não tenho besteira com isso. Mas, enfim, chegou fazendo a média, né? Foi uma atitude aí dele. Eu tô até descendo aqui lá pras primeiras fotos pra vocês verem aqui. Que, ó. Já pula pra ele com a camisa do Santos, tá? E aí, o que que acontece? Ele começou a seguir o Fortaleza, mudou a foto de perfil. E já divulgou uma foto no PC, tá? Essa foto dele aí já é no PC. Ele ainda não foi oficializado, mas eu acredito que vai ser algo bem natural. Ele já sai no BID, é assim que ele for oficializado. Até porque entre o Fortaleza e o Felipe já tá tudo certo. Então, acredito que a documentação já esteja toda corretinha, certinha pra entrar no BID. Mas isso não pode acontecer enquanto a negociação não for 100% concretizada. Que tá dependendo ali do Gonzalo se resolver 100% com o Santos. Mas vai acontecer, tá? Vai acontecer. Ele já treinou no PC e tudo. Então, é questão de tempo, tá certo? Os três treinaram com a equipe, né? Tem até a matéria aqui do Globo Esporte. A informação foi trazida pela Martinha lá no Twitter. E eles treinaram já com o Fortaleza. Por enquanto, só o Renato pode atuar contra o Cruzeiro, certo? E aí eu vou trazer pra vocês uma informação importante, certo? O Kaiser não pode jogar a Copa do Brasil. E nenhum dos novos contratados podem jogar a Copa do Nordeste. Por que não a Copa do Nordeste? Porque já acabou o prazo de inscrição. Por que não a Copa do Brasil? Porque o Kaiser, ele já jogou com o Criciúma. Então, Felipe Jonathan pode e Emmanuel Martínez pode, certo? Próximo tópico. O Fortaleza entregou uma lista, certo? Que era uma lista provisória de alguns nomes, que era no máximo cinco, que poderia enviar a documentação depois, pra que eles pudessem jogar a fase de grupos da Sul-Americana. A data limite pra enviar essa lista foi no dia 29 do mês passado. E nessa lista, já tinha Renato Kaiser e Emmanuel Martínez. Essa informação foi trazida pelo Felipe Miranda, o FT lá do Glória e Tradição. Então, é uma informação realmente muito importante, porque essa lista provisória é o motivo de tanto Martínez quanto Kaiser poderem jogar ainda a fase de grupos pelo Fortaleza. Qualquer contratado, incluindo o Felipe Jonathan, só pode dos playoffs ou oitavas de final pra frente, tá certo? É uma informação muito importante. Então, traz até um tópico, um asterisco, né? O Fortaleza botou o Kaiser dia 29 do mês passado. 29 de março. Bom, tá aí, né? Aparentemente não foi do nada que o Fortaleza resolveu trazer o Kaiser. Já estavam conversando aí um pouquinho antes. E o Fortaleza vai atrás de nome no mercado? Galera, é o seguinte, até sexta-feira, o Fortaleza pode trazer ainda algum nome nessa janela doméstica e tem que colocar no BID, né? Até às 7 horas de sexta-feira, que é agora dia 19. Não sei como vai ser, porque a gente não tem especulações de nome. Pode surpreender e trazer alguém, mas vai ficar pros próximos dias pra gente saber, tá? Acho que hoje deve ter, sim, o anúncio do Felipe Jonathan. Talvez já ele e o Martínez aparecendo no BID. Tá aqui a tabela, porque hoje começa a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã é o nosso jogo, mas já começa hoje com Bahia e Fluminense. Jogo pra gente ficar de olho, tá? Quero saber todas as suas opiniões aqui nos comentários. Um beijo, um abraço. Estaremos ao vivo a partir de meio-dia, porque hoje tem coletiva de apresentação do Emanuel Martínez. Então, a partir de 2h45, estarei lá no PC, ao vivo pra vocês. O link já tá criado, mas vou fazer uma livezinha assim, meio-dia de hoje. Então, espero vocês. Tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Tchau, valeu.